Bom pessoal, então nesse exemplo 2, aqui eu já criei o arquivo, e aqui eu quero que vocês façam agora, no caso, uma calculadora realmente, que a gente coloque dois valores, a gente inpute dois valores, e aí essa calculadora nos retorne a soma desses dois valores, ok? Então anteriormente a gente utilizou aí uma tabuada, que automaticamente o calculador, o programa ele cria já a tabuada para todos os valores, agora eu quero que, ao invés disso, você peça que o usuário adicione dois valores, input, utilizando aquela função input do Python, e depois você calcula e depois retorne isso com o print no terminal mostrando para o usuário o resultado desses dois valores formados, ok? Bom, se vocês querem realmente aprender, vocês tem que pausar o vídeo e tentar vocês mesmos. Se vocês não tem ainda a familiaridade de fazer por vocês mesmos, então vocês podem me acompanhar aqui, e aí a gente vai fazer passo a passo. Mas é interessante vocês tentarem por vocês mesmos, ok? Então pausa o vídeo e tente fazer aí. Ok, depois de vocês terem tentado, então bora tentar aqui resolver esse problema. Então eu vou colocar aqui primeiro uma variável n1, que vai significar que é o nosso número 1, e eu vou utilizar aquela função input do Python, então input, e aí eu vou pedir para ele digitar o primeiro número. E também vou pedir para ele adicionar o segundo número também. Então eu vou colocar aqui no CTRL V e vou colocar N2 aqui. Mas além disso a gente tem que transformar isso daqui em números realmente, né? Porque até o momento o Python recebeu isso como strings. E aí eu vou também colocar aqui. Eu estou colocando aqui inteiros, certo? Então essa calculadora vai fazer somas de números inteiros. Uma melhoria que vocês podem fazer, é fazer com que essa calculadora calcule qualquer número. De pontos flutuantes, inteiros e outros, certo? Então vocês podem estar utilizando isso daí para melhorar esse código aqui. Ok? Vou deixar para vocês realmente tentar aí, para melhorar a habilidade de vocês de trabalhar com Python. E aí eu vou pedir aqui para ele somar. E aí eu utilizo esse operador aqui de soma. E posteriormente eu vou pedir aqui para ele printar que é o retorno, certo? Então essa variável vai ser o primeiro número. Aí depois eu vou colocar aqui soma, né? O símbolo de soma e vou colocar o número 2 e aqui o igual e o número N3 aqui. Ok? Então esse print aqui está mostrando que o número 1 somado com o número 2 é igual ao número 3. Ok? E aí ele vai mostrar aí para o usuário a soma dos dois números que ele adicionou aqui. E aí eu vou pedir para rodar aqui. Então ele pediu aqui o primeiro número, eu vou colocar aqui 2. O segundo número eu vou colocar 2 novamente. Então ele vai me mostrar aqui 2 mais 2 é igual a 4. Realmente aí é igual a 4. Opa! Bom, então basicamente é isso para esse exemplo. E para os próximos exemplos eu posso solicitar que vocês façam o seguinte. Além de melhorar isso daqui para somar também números de ponto flutuante, vocês podem melhorar, criar novos, transformar isso aqui em novos exemplos, certo? Vou colocar aqui exemplo 3, aqui o 4 e aqui o 5. O 5. Então, além disso eu quero que vocês agora utilizem a subtração subtraia eles multiplique multiplique eles e divida eles também, certo? Então vocês criem para cada exemplo desse aqui que eu coloquei coloquei mais 3 exemplos aqui eu quero que vocês criem o arquivo depois codifique novamente espero que vocês não copiem aqui como eu fiz, certo? eu fiz copiando esse primeiro aqui e depois eu copiei aqui simplesmente para acelerar a videoaula mas o interessante é que vocês digite tudo o que vocês façam no código de vocês principalmente aí para quem está começando então vocês façam tudo de novo aí depois é para a subtração faça para a multiplicação depois para a divisão para vocês e afiando aí a habilidade de programação de vocês e até mesmo a habilidade de digitação de vocês, certo? então espero que vocês tenham entendido aí esse exemplo eu quero também que vocês aí melhore aqui para isso daqui seja mais amplo, certo? que ele some, multiplique números de ponto flutuante por exemplo, se eu colocar aqui ele está só fazendo isso para números inteiros, certo? então se eu colocar aqui um número de ponto flutuante então 1.4 o que vai acontecer é um erro porque ele está dizendo aqui que o inteiro não pode ser nesse formato aqui certo? vocês têm que transformar isso daqui em ponto flutuante para que ele aceite um ponto flutuante tudo bem? espero que vocês tenham entendido o vídeo espero que vocês estejam aprendendo bastante aí com esse curso se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like, compartilhe com um amigo de vocês que queiram aprender Python e deixe o seu comentário aqui embaixo também isso é muito interessante para mim ter aí um feedback do curso ok? até a próxima! Tchau! Obrigado.